Rola na favela de mil e duzentos E elas fudralha que é sinal Postura de calma, cara de detento Corte navalhada e num porte um AK Eu sei que dois dedos e nós que rola Não cobre a boca de balão com a pão Pros que te quer sentar Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tapa o pão e depois nós manda embora Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tapa o pão e depois nós manda embora Rola na favela de mil e duzentos E elas fudralha que é sinal Postura de calma, cara de detento Corte navalhada e num porte um AK Sempre trajeado e num porte um AK Não cobre a boca de balão com a pão Pros que te quer sentar Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tapa o pão e depois nós manda embora Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tapa o pão e depois nós manda embora Rola na favela de mil e duzentos